Bom dia, Vânia. Segura, nós estamos muito contentos com o vice-presidente do GCI Doge Caribe que está a assinar com a parte de Buneiro, aqui na Buneiro, de fim de semana aqui. Nós temos que pensar que, atualmente, nós estamos juntos com o GCI Doge Caribe para nós começarmos com o GCI YUB, que está para o GCI. O nome é GCI Mestre para o Junior Chamber Internacional e a palavra YUB para o Young United Buneiro. Outra palavra é que nós temos que identificar o GCI Buneiro e na riba nível angelic do GCI Doge Caribe na hora que também foi o processo para, junto com algum homem mais da comunidade, nós vamos enfocar um pouco mais o GCI, o GCI está para o P, de forma a que nós podemos iniciar o GCI do GCI do Guneiro aqui na Buneiro. Vamos começar a iniciar o GCI. Esta é uma temporada aqui? Sim, o GCI já está em alguma temporada aqui na Buneiro. A medida que tem alguma pessoa aqui na Buneiro que conhece o movimento aqui, mas por um motivo que não foi o nosso alcance, é que não segue. E agora que nós temos um grupo de jovens do GCI do GCI do GCI do GCI do GCI, mas por isso que nós estamos sempre precisando de uma disciplina aqui na Buneiro que conhece, mas por isso que nós temos só de fazer, E agora nós temos o GCI do GCI do GCI do GCI do GCI do GCI do G발, e o galeiro que devemos iniciar o processo. Música Música Música